COBRANÇA DESPERDIÇADA Ela pega no travessão e vai embora Tentou atirar demais Bateu pro gol! Ele acerta o pênalti Pra fora! Toca no travessão ainda, Caio! Faltou um pouco de sorte, Vilani! É gol! Bola pro fundo do gol! Na trave! E pra fora! Pra sorte do goleiro! Tudo literalmente aos seus pés! Se fizer, acaba! Bateu na trave! Vai embora! Pecado! Deu azar! Momento decisivo, ele vem pra cobrança Precisa fazer pra evitar a derrota É gol! Pega na trave e entra! Cobrança sim, Vilani não dá a menor chance pro goleiro Atenção! Se fizer, garante a vitória! Vamos pra batida! Bateu! Acabou! Acabou! Bateu! Tchau, tchau.